Música Bom pessoal, então terminamos o projeto da sala de home theater Estamos usando uma tela de 106 polegadas da projetela Que é uma tela tensionada Como vocês podem ver aqui, ela tem um tensionamento Por que que é legal usar esse tensionamento? Bom, essa sala tem mais ou menos 70 metros quadrados Eu vou mostrar um pouco a sala para vocês, tá? Só que aqui tem um cassete Em questão de choque térmico, né? Dá a orelha na tela Então é muito importante você usar tela tensionada Que tem esses tirantes puxando aqui na horizontal e na vertical Então aqui ele está puxando na vertical e aqui ele puxa na horizontal Isso é importante para que não dê orelha na tela com o tempo, né? Esse cassete ele é muito forte Então na hora que você coloca ele na tela Aqui o ambiente é muito quente, grande, né? 70 metros quadrados A probabilidade de enrugar essa tela é muito alta Então tem que colocar sempre tela tensionada em ambientes climatizados, tá? Aqui tem três caixinhas da Wave Sound angulada, 150 watts Temos mais duas aqui, ó Como Dolby Hatches, para poder usar como top middle Temos o lift da Projetelas também com projetor da Optoma 55 Esse projetor é 4K com mais de um milhão por um de contraste E as duas caixinhas surround normais Bom, é um projeto que foi feito todo pela arquiteta Ana Paula Paiva Ela que fez o projeto luminotécico dessa sala O projeto de forro de gesso E também o projeto de design de interior Vou dar um giro de 360 graus para que vocês possam ver a sala Lembrando aí que a Griff Home Tito é especializada em projetos de automação residencial Sala de Home Tito Auditório E também tem a parte de setor de arquitetura Que olha a parte de projeto arquitetônico, aprovação, regularização Toda a parte de arquitetura e engenharia civil Comandado pela arquitetura Ana Paula Paiva Bom, também colocamos nesse projeto Dois subwoofers da WigSalt Que eu já falei para vocês que o custo-benefício dele é fantástico Eles são de 8 polegadas Então, como o ambiente tem 70 metros quadrados Colocamos dois E o novo receiver da Adenon, o 970 Com sistema Dobiatmos também Colocamos sistema Wi-Fi também Que bem pesado também Que já é o Wi-Fi 6, né? Para que possa pegar o sinal sem problema nenhum Pessoal, então nesse projeto Colocamos uma tela de 106 polegadas da projetela extensionada Três caixinhas anguladas na frente da marca Wave Sound De 150 watts Mais duas no meio aqui para fazer o Dobiatmos E mais as duas lá atrás também de 150 Pessoal, para poder entrar no setup do Denon É só apertar a tecla Setup Que está aqui Vamos entrar na configuração Que eu consegui deixar nessa sala Essa área onde é que ficou limitada Para a sala de home theater, pessoal Com essas caixinhas Ela tem mais ou menos 46 metros quadrados Mas é uma sala de 70 metros quadrados Como vocês podem perceber aí, ó Então eu vou mostrar para vocês A configuração que ficou aqui nas caixas de som Bom, na questão testetone Na questão sensibilidade Ficou essa sensibilidade que está aqui Essas são as sensibilidades que conseguimos na caixa de som No corte do crossover Eu deixei no padrão THX Que é de 80 Hz Inclusive as top middle lá Que é do Dobiatmos Essa foi a configuração E essa foi a distância que ficou Até o pessoal que está sentado no sofá Lembra que essa medida de distância É a da caixa Até aonde a pessoa está sentada No caso, a pessoa principal que está calibrando Pessoal, agora na questão Speak Layout ali, ó Nesse receiver Que é o 970 da Adeno Na hora de configurar o Atmos Você tem que tomar muito cuidado, tá? Olha onde é que está escrito o Amplacing ali, ó Está marcando 7.1 Então, se eu mudar ali, ó Eu vou transformar ele em 5.1 mais zona 2 Ou 7.1 canais Só que se você for configurar para Dobiatmos Você tem que estar marcando 7.1 lá Você não pode deixar 5.1 mais zona 2 Vou botar lá de novo, ó Não pode Para Dobiatmos Ela não pode estar nessa posição Na hora de configurar em Dobiatmos Você tem que passar ele para 7.1 Então, na hora que você chegou ali Por exemplo, está na frontal Central Surround 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 Back Olha Se você não desligar Surround Surround Back Deixar ela ligada O que vai acontecer com as caixas Right Lá no Tá vendo? Que são as caixas Dobiatmos Então, eu vou desligar Surround Back Vamos desligar Surround Surround Back Lá Aí, a caixa Right Vamos ligar ali Vamos selecionar As caixas Dobiatmos No caso Como as duas caixas Estão aqui no meio da sala Estão entre as três frontais E as duas Surround é o padrão top middle, ok? então você pode trabalhar com front dobe, surround dobe ou sem caixas no dobe atmos, mas ou front hat que são lá em cima, igual está no desenho que está aparecendo ali na tela para vocês ela vai mostrando para vocês a configuração que você está deixando no seu layout do dobe at, no caso aqui o nosso layout é o top middle, então vamos deixar em top middle subir o efeito ok então isso aqui é um pulo do gato muita gente as vezes não consegue habilitar o dobe atmos, só porque não marcou lá em cima 7.1 e chegou ali, colocou top, desligou surround back e marcou o top middle aí o dobe atmos não funciona lembrando que o receiver da deno a partir do momento que você, no caso 970 colocar em dobe atmos, ele vai escrever dobe atmos ali, eu vou mostrar também então fica a dica para vocês aí na hora de configurar esse dobe atmos, na questão do deno 970, que é o novo receiver da deno, e vendemos aqui na Griff Home Title com garantia Brasil lembrando que a Griff Home Title é especializada em projeto, venda e instalação estamos usando também o Fire TV 4K ligado diretamente ali no 970 com comando de voz ligamos via conexão HDMI e direto o Fire TV da Alexa esse é o modelo do Fire TV 4K e também vendemos ele aqui na Griff Home Title também oficial Brasil voltando na questão do padrão dobe atmos pessoal vou entrar na minha conta vamos procurar aqui o Apple TV que é o aplicativo vou entrar na minha conta lá aqui eu comprei o Top Gun o Top Gun comum eu vou botar o Mevry que é o Dolby Atmos que a gente colocou só para eu poder mostrar para vocês o que vai escrever lá no display do 970 então olha só já soltamos o filme aqui ele já escreve diretamente Dolby Atmos, olha aí mas para o 970 habilitar o Dolby Atmos tem que lembrar que o filme tem que ser Dolby Atmos o receiver tem que estar configurado para o Dolby Atmos e tem que receber o padrão Dolby Atmos e o cabo HDMI tem que estar na versão mínima de 2.1 para cima porque se você colocar perdão de 2.0 para cima tá gente então com a versão de 2.0 para cima você já consegue o Dolby Atmos mas se você não habilitar corretamente o receiver que é a parte de configuração e calibragem ele não vai funcionar aqui eu tirei a tela do subwoofer da Wavesau de 8 polegadas para poder ver estou acabando de fazer a calibragem aqui para poder ver ele funcionando esse imóvel também foi projetado pela arquiteta Ana Paula Paiva juntamente com o painel e lembrando que e lembrando também que o projeto do Milotec foi todo feito pela Ana Paula pessoal vou mostrar um pouquinho do filme Top Gun Maverick no sistema de home do Dolby Atmos para que vocês possam ver os efeitos sonoros e não till esclarece a e Bom pessoal, mais um projeto Feito pela equipe Griffo Home Teeter Se você gostou do vídeo, deixa aí o like Compartilha o vídeo, se inscreva aí no canal Porque todo domingo às 10 horas Vídeo novo, um abraço, fica com Deus Tchau, tchau